Olá preciosas, já cheguei aqui na Doll Store, olha as novidades que você vai encontrar vitrine toda luxo pra você comprar, pra uso ou então pra revenda, tá? que a gente envia pra todo o Brasil a partir de 6 peças aqui você pode comprar presencialmente a partir de 4 peças pode passar filho, pode passar estamos no Eleve Shop Brás, olha o nosso corredor lindo com vários vestidinhos pra vocês olha aí, muita novidade chegando agora porque é final de ano você vai encontrar moda festa aqui na loja então vem conferir, estamos aguardando vocês meninas, a loja tá linda e eu vou mostrar pra vocês essa linha festa vestidos a partir de 130 reais esse modelo a gente vai ter vestido até o 44, né amiga? vai ter plus também? vai ter linha plus, então vamos verificando esse modelo maravilhoso olha o detalhezinho pra vocês arrasarem porque agora vai vir nossas festas, formatura também então a gente vai ter vários produtos pra vocês olha esse conjuntinho também e esse maravilhoso esse tá de quanto? mil ó, 68 reais lindo, lindo, lindo todas essas peças que eu tô mostrando aqui pra vocês vai ter variedade de cores, tá? esse nosso vestido 58 reais 2 por 100 então você quer comprar pra revender esses aqui na linha slim até o 44 e vou mostrar pra vocês também a nossa linha plus aqui é um macacão, né amiga? olha que macacão lindo gente, tá um arraso tem cinto também vou deixar a foto pra vocês quero que vocês sigam o nosso Instagram porque lá você vai ver a foto na modelo, tá? olha o nosso Instagram também peças lindas pra você revender olha a variedade e chegou os vestidos plus também de linha festa plus pra vocês vem pra loja presencialmente aqui de 3 da manhã até as 15 horas olha a variedade de produto muito top, né? aqui você pode comprar três peças variadas pra levar o preço de atacado e sempre vai ter bastante promoção olha os vestidos 3 por 100 que luxo esses vestidos ciganinha de viscolinho olha aí alguns de crepe viscolinho tá um charme, né? 3 por 100 tamanho único pra vocês tá, meus amores? então vem conferir de segunda a sábado a loja aceita cartão também pode vir conferir essas novidades pra vocês olha, debutante lindo esse tá quanto, amiga? 130 reais, gente tá um arraso, né? luxo é a Dora Store final de ano você pode vir fazer suas compras aqui